Música Tudo tem um começo Nós começamos lá E estamos terminando Então vá pro universo Você não acreditou em mim Que eu estou triste Você não acreditou em mim Que isso é mal Você acreditaria em mim Se eu te dissesse que Você manda no meu coração Não me machuque Apenas não é o que parece Tudo tem um bom coração Nós começamos mal E estamos terminando Então vá pro universo Você não acreditou em mim Que eu estou triste Você não acreditou em mim Que isso é mal Você acreditaria em mim Se eu te dissesse Você manda no meu coração Não me machuque Apenas não se passe Música Você acreditaria em mim Se eu te dissesse que Você manda no meu coração Não me machuque A pena não te parar Não me machuque